O momento meu amigo, desculpe a minha demora Quando eu entro nesta casa eu perco a noção da hora O momento meu amigo, desculpe a minha demora Quando eu entro nesta casa eu perco a noção da hora Pelo meu gosto não ria, minha vontade é ficar Aqui mora quem eu amo e eu adoro este lugar O momento meu amigo, desculpe a minha demora Quando eu entro nesta casa eu perco a noção da hora Se sou seu único amor, não sei a resposta sua Eu só sei que é a mais bonita que conheço nesta rua O momento meu amigo, desculpe a minha demora Quando eu entro nesta casa eu perco a noção da hora Quem diz adeus vai embora e quem diz tchau vai voltar Eu não vou me despedir pra não ver ela chorar O momento meu amigo, desculpe a minha demora Quando eu entro nesta casa eu perco a noção da hora Toda flor quando é bonita, deve ter seu próprio abrigo Da outra vez que eu vier, vou levar ela comigo O momento meu amigo, desculpe a minha demora Quando eu entro nesta casa eu perco a noção da hora O momento meu amigo, desculpe a minha demora Quando eu entro nesta casa eu perco a noção da hora